Pronto, de volta aqui diretamente do Pelourinho e tá todo mundo curioso pra saber as informações e novidades sobre o futebol e a dupla Bavi. Quem tá no estúdio é Carla Leone com Murilo Villasboza, é com vocês meus amigos. Isso, muito obrigado Pablo Reis e olha, o nosso especialista está aqui. O bom é que toda a imprensa nacional esportiva, da imprensa esportiva, tá falando bem do Bahia e do Vitória. Boa noite, irmão. Boa noite, Murilo. Boa noite também ao nosso querido Pablo. Veja, nós temos os artilheiros do Campeonato Brasileiro e eu vou começar falando do Bahia. Ontem fez uma grande partida no Maracanã, acabou perdendo a invencibilidade, é bem verdade, perdeu pra o Flamengo, mas acabou tomando o gol aos 48 de Davi Luiz. Mais de dois meses depois, o Bahia perdeu uma partida. O tricolor foi derrotado no duelo direto contra o Flamengo no Maracanã. 2x1 para o rubro-negro carioca. Depois da derrota, sobraram as reclamações do técnico Rogério Sene. Eu acho que nem foi falta no lance que originou o gol. O bandeira, ele se emociona muito, né? E, não sei, às vezes vontade de chacoalhar a bandeira, alguma coisa. Mas tá errado. Quem pensa que o esquadrão tem tempo pra lamentar? O time já entra em campo no domingo contra o Cruzeiro na Fonte Nova. E mais um duelo direto para voltar a vencer depois de dois jogos seguidos sem triunfos. O Cruzeiro é um time bem difícil. Um time que dá pouco espaço. Não dá espaço como o Flamengo deu hoje pra gente jogar aqui pra transitar a bola na tranquilidade que nós transitamos. Então nós vamos encontrar muito mais dificuldades. É, e o Bahia, com o resultado negativo, foi pra quinta colocação, vai enfrentar o Cruzeiro, que é o sexto. O Bahia que se manter essa pegada, como jogou no primeiro tempo, tem totais condições de fazer um grande brasileiro e brigar, por que não, pelo título. Agora é hora de falar do Vitória. Quatro. O Vitória venceu o Galo com o show à parte de William Oliveira. Meu nove usa vinte e nove. Cáceres tem mais assistência que Ózio. Culebra furou. Então segura o rugido do Leão. Já dá pra dizer que a fase é boa, não é mesmo? O Vitória está invicto nos últimos quatro jogos. A última vítima, o Atlético Mineiro, ontem, no Barradão. O Leão bateu o Galo por quatro a dois, com destaques para o William Oliveira, artilheiro do Brasileirão. Com o resultado, o rubro negro saiu da zona de rebaixamento. A gente fica feliz pelo que aconteceu, mas página virada, sem euforia demais, porque as derrotas, quando elas acontecerem, também não está tudo errado. Acho que vamos na linha do equilíbrio. Embalado e buscando a tão sonhada recuperação, o Colossal volta a campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Bragantino. Respirou o Vitória, venceu a partida, agora tem nove pontos. Décima quinta colocação, o torcedor rubro negro agora está mais tranquilo e tem grande chance de engatar uma boa sequência. O jogo contra o Red Bull Bragantino será no domingo às 18h30. Jogo duro, viu, Murilo? E o Bahia vai ajudar o Vitória ganhando do Cruzeiro e do Vasco aqui na Fonte Nova. Seria uma boa, hein, Murilo? Vai ser ótimo. Pablo Reis, é contigo, irmão. Boa noite. Tchau, tchau.